Beleza, aqui é o teste da bobina, a moto não está funcionando, então eu acho que é a bobina de alta tensão. Teste simples da bobina, segura o fio de alta tensão com esse dedo e segura a bobina assim, assim, teste a bobina. Ai, está funcionando. Ai, idiota. Diga também a sua mulher. Que passa o segundo não saiu, irmão? Terça de boca. O que é isso? Tá aqui, eu vou tomar Você tem que não se esquecer. Eu não vejo você. Você tem que vergonha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ficou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí eu estou agindo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Oh my God, it's on fire. It's on fire. Going back to the future. Going back. Fire it up. Fire it up. Fire it up. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?